Rádio Cidade Tomar, 90.5 Festa dos Tabuleiros As mãos que fazem a festa Poderia dizer que estamos na rua Camarão de Baixo, mas estar-vos ia a mentir. Tivemos que passar o rio através de uma das pontes e rumar até o Hospital de Tomar, porque é aqui que se estão a fazer essas flores, que haverão de ornamentar parte da rua do Camarão, a parte de Baixo, a parte de cima, é uma outra equipe. E presumo que ninguém resida lá. É isso que vou começar por tentar perceber com a Marina, que é a chefe desta operação ou não? Não, não sou chefe. Sou um dos membros do grupo. Sou um dos catecidas. Um dos membros do grupo. Da comissão. E alguém dos que estão aqui reside naquela rua? Ninguém, ninguém. E mesmo tentámos chegar à fala com os moradores, também eles são poucos. Marcámos reunião, apareceram dois. E também o interesse não foi assim muito grande. Mas temos lá, vamos ter apoio de dois ou três que moram na rua, pronto, e que já se disponibilizaram para o que for preciso. Se alguém avançar depois, em alguns aspectos aparecem e ajudam, não é? E a Camarão de Baixo, há assim alguma afinidade? Não. A afinidade é a rua mais estreita, mais pequenina e mais curta. E aquela em que se sentem seguros em se comprometer, é isso? Sim, sim, sim. Mas já não é a primeira vez. Não, não. Avançam num desafio deste. Sim, mas de outra vez a razão foi a mesma. E foi também a Camarão, portanto. De outra vez foi quando foi enfeitada com as abelhas e as colmeias e foi a mesma, assim, a mesma rua. E estava muito bonita. E este ano, qual é o tema? Ai, não podemos desvendar. São flores. São flores. É o que estamos a ver. Ok. E esta menina aqui, eu peço desculpa, eu sabia o nome da Marina porque já tinha falado com ela, já tinha percebido que pelo menos é ponto com a comissão dos tabueiros, não é? Para pedir o papel e aquilo que precisam. Só peço que se vão identificando. E se quiserem dizer o que é que fazem aqui neste hospital, para além das flores. Eu sou a terapeuta Karina, trabalho no serviço de psiquiatria e fui convidada. Este desafio foi proposto aqui pelo Rui. Pronto, eu aceitei e tenho também alguns utentes nossos a fazer, a participar também. Terapeuta no serviço da psiquiatria. Exatamente. Ouvi há bocadinho dizer que alguns utentes colaboram. Sim. E fazer flores é uma boa terapia? Sim, sim. O que é que pode ajudar? Além de trabalharmos a motricidade, também acabamos por desfocar um bocadinho, porque nós trabalhamos com utentes psiquiátricos, não é? Portanto, desfocar um bocadinho da patologia e dos problemas e focarmos numa coisa concreta. Porque se há um problema é da mente, não é? Exato. Não é das mãos. Exatamente. E se as mãos estiverem ocupadas... Ocupadas, a mente está ocupada. A mente ocupa-se também com outra coisa que não aquela que está a perturbar. Exatamente. Esses são os ganhos. Exatamente. Quase que daria para haver festa de estabeleiros todos os anos. Isto é muito difícil, muito complicado de organizar. Dá muito trabalho. E vão fazendo lá no serviço ou vão descendo aqui abaixo? Não, vamos fazendo no serviço, sim. No ambulatório de psiquiatria. E eles gostam? Sim. Tem outras atividades, naturalmente? É diferente, é algo diferente. Pode dizer quais? Aproveito para publicitar. Ah, fazemos muitas atividades. Atividades expressivas, atividades culinária, passeios, estimulação cognitiva. Sim, fazemos muito. Então o Rui, já percebi, o Rui, já sei o seu nome, pelo menos, a sua tarefa aqui é coordenar este grupo? Não. A Marina Manda e o Rui coordenar. É mais ou menos em desigualdade. Se um bocadinho pau para toda a obra, vou... É o único homem na equipe? Não, há mais, há mais. Ah, senão ia... Estava consigo, ia ser solidária, pronto. Não, há mais, há mais. Uma tarefa complicada. Não, não. Por acaso, não. Não? Não, não, que esta equipa é boa de aturar, digamos. E o Rui, qual é o seu serviço aqui no hospital? Eu sou técnico de radiologia e pronto, é isso. Ah, mas isso não se pode tirar uma radiografia e fazer flores ao mesmo tempo, não? Ao mesmo tempo, não. Isto é tudo... Eu não trabalho com os utentes, ao contrário da Karina, é tudo fora do âmbito laboral, sim. E não conseguem recrutar, pelo menos aqueles que lá vão, olha, não quero levar assim... Já tenho feito, já tenho feito. Aqueles mais conhecidos e que eu tenho confiança, levam, às vezes, uma resma de papel de recordação para devolver. De recordação. Exato. Para devolver. Para devolver. Não, não. Vem devidamente cortado ou montado, as ervilhacas. E o que é que é mais difícil? Mais difícil? Sim. Não é nada difícil, é pronto, é só... A equipe é boa. A equipe é espetacular. Pronto. É um bocadinho trabalhoso, mas não é difícil quando é com gosto, não é? E o tema? O tema é segredo. É... Não é casa dos segredos, é segredo. O segredo das flores, provavelmente. Não serão apenas essas. E esta menina? Olha, sou estagiária da terapeuta Karina. Terapia ocupacional, estou no hospital dia de psiquiatria. Estou uma praxe ao estagiário. Ah, olha, é também saber um bocadinho a tradição aqui de tomar, que não sabia. É de onde? De beja. Ah, ok. Bem, não é de Campo Maior já, não é mal? Não, não. Se fosse de Campo Maior, não sei se lhe davam esta oportunidade. Ah, não sei. Não, não é esse vai rir, mas é esse pode. Pois, acho que sim. Mas já conhecia a festa, não? Não, não, conhecia, por acaso. Nem a cidade sequer? Não, nada. Vim aqui parar, meio de paraquedas, mas... E já tinha feito flores algumas vezes? Não, nunca. É uma festa por lá que obriga isso? Não, nenhuma nada assim do género. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Ah, ok. E está a correr bem? Sim, vai indo. Pelo menos? É um bocadinho trabalhoso e complicado, mas com a prática vai lá. Já se está a ver um dia a trabalhar com os teus utentes e a fazer flores? Ah, se viesse para cá e houvesse a festa, claro que sim. Pronto. Não sei se vão abrir... Posso só pedir-lhe que dê aqui um jeitinho para eu poder passar? Não sei se vão abrir lugares para essa área, ou olha, peça. Pode ser que alguém a ouça. Gostava de vir para cá? Não me importava, até gostava. Estou a gostar muito de estar cá. E esta menina? Esta menina é a Carla, que é a responsável da consulta externa, que vim também a convite da equipa inicial, uma vez que também participei na rua que fizemos das abelhas. Faço só em pós-laboral, porque nós no serviço não temos possibilidade de estar a fazer isto. De estar a fazer, não é? Claro, nem o iríamos fazer. E em casa também muito trabalho. Depois com os workshops pelo meio, promovidos pela Marina, que eu acho muito giro, porque eu gosto muito do que é artes manuais. E pronto. E estamos muito entusiasmados, apesar de saber que ainda temos muito pelo a frente. Exatamente. Esse muito é o quê? Esse muito é uma grande quantidade de papel para transformar em coisas bonitas. Ok. Mas se está cá, pelo menos, a vontade, nós temos todos. Sem querer saber o segredo, quantas flores? Ah, já fiz muitas. Para fazer maravilhata? Sim. Não, no final. Ah, não sei, mas são muitos milhares. O Luís já contou. Sou muito má matemática, eu. O Luís já contou, mas não vai querer dizer que é para não. Não vai querer dizer que é para não. Posso dizer. Devem faltar, devem faltar, não. Vamos fazer cerca de 3 mil... Flores. 3.500, sim. Dessas flores. Aramos destes, sim. Destas a maior parte das outras. Esta menina também iniciou hoje o estágio, não é? É verdade. Eu sou a Lídia, sou a enfermeira adjunta aqui da unidade. Estou nestas funções há pouco tempo e herdei a participação nesta equipa. E então eu decidi, tenho que aprender. Porque nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Não sou de cá, mas conheço a tradição da festa dos tabuleiros. É de onde? Sou da Chamusca. Ah! Sou da Chamusca. Tem lá uma rica festa também. Depois tenho uma festa que começa agora esta semana. E pronto, estou aqui a minha primeira irvelhaca. Mas está a privada. Já prometi que amanhã vou continuar. Se calhar ainda tenho que fazer aí há umas centenas, faltam milhares, não é? E quando estiver mesmo a acabar, daqui a 4 anos pode... Pode estar pronta para outra. Posso, posso, posso. Pode ser a escrutada, não é? Posso, posso, posso. Sim, senhora. Então com a experiência que vou adquirir este ano vai ser... Porque é para ficar cá também ou não? E é para regressar à Chamusca? Não, não. Eu vou à Chamusca, vou para a Chamusca agora, mas vou trabalhar aqui todos os dias. Esta menina é um caso mais complicado. Porquê? Um bocadinho suspeito. Encontro-a em muitos sítios. Em vários sítios. Mas eu não conto. Deve ser a pessoa que mais papel consome. Papel para aqui, papel para ali. Para aqui, para outro sítio também. Acordo-me só o seu nome. Sou a Ana, sou do serviço, sou assistente operacional do serviço de radiologia. O Rui contratou-me quase para pau toda a obra, não é? Quando ele está aflito, dá um gritinho e diz preciso disto, preciso daquilo. E agora como é que fazemos aquilo? E agora fazemos, entre todas, vamos chegando, ajuda a todas, não é? Debatemos e temos chegado, acho que vamos conseguir, apesar dele todos os dias, depois da gente trabalhar muito, ele todos os dias 3.500 ervilhacas, me deixa sempre mal. Porque ele diz todos os dias, depois da gente fazer, é sempre as 3.500, e isto nunca baixa. E é isto. É muito pouco motivador realmente. E é isto. Ok. Então, mas e depois? Para além daqui? Depois daqui só tenho a minha ruazinha, o meu prédiozinho, uma coisa simples. É só mesmo a janela? Está a ver. Ou participa noutra rua. É uma ruazinha, um prédiozinho. É assim, uma coisinha pequena. Coisinha pequena, nada a ver com isto. Mas também não é assim um trabalho tão grande, esta Rua do Camarão é realmente pequenina. Sim, ela é pequenina, mas portanto ela é pequenina quando está vazia. Quando nós estamos a começar a querer encher e a pôr as coisas, ela começa a ficar muito grande. Por momentos dá-nos a ideia que ela cresce. Mas vai continuar a ser a vossa rua de eleição, sempre que precisarem de... Um ano cada vez, está bem? Este ano é de eleição, depois daqui a 4 anos vou a receber. É melhor que uma chuvaquinha já sinto. Pois, também já fizeste. Já lá estive, fiquei abismada com a... Sim, já há muitos anos já estive nessa. Pronto, agora esta, agora esta é pequenina, vai ser muito gira, estamos muito aplicadinhos. Mas vocês estão a fazer coisas também muito pequeninas? Como a rua era pequena, não quisemos lá pôr coisas muito grandes. E isso assim não vai encher nada? Por isso é que estão a ter muito trabalho. Por isso é que precisamos, as tais três, os mil e quinhentos todos os dias. Ok, nada. Pelo menos podemos saber se há assim uma cor predominante? Não, é o verde. É o verde. É o verde. O verde. O verde. António Cardoso, não tem gasto de papel aqui? Não. Antes de mais... São 50 metros de rua. Queria só... Hoje tivemos uma boa notícia. Eu tenho que ler porque não... Estamos a gravar a... Hoje é o 8 de maio. Hoje foi publicado no Diário da República que a festa faz parte do património, inventário nacional, cultural e material. Portanto, isso foi um objetivo que nós já perseguíamos e iniciou-se o processo há quatro anos e teve o seu término agora. E realmente é uma boa notícia para todos os tomarenses, para toda a gente que gosta da festa, para toda a gente que trabalhou para que isto fosse uma realidade e... E uma responsabilidade para aqueles que agora vão ter que a continuar. A crescida para os que cá estão e que querem continuar. Agora, a seguir o passo é passar isto para o Mundial e há que trabalhar para isso. De resto, voltando aqui àquilo que nos traz aqui realmente, esta é mais uma parceria, como muitas outras que existem, onde há um grupo de pessoas, de voluntários, que deitam mãos à obra e na impossibilidade de uma das ruas de tomar, da zona histórica, tomar nas suas mãos o Enfetar a Rua, aparece este grupo e diz, nós vamos fazer a Rua e o sonho pensa-se e acontece. E acontece. E acontece. E esse sonho de tornar esta festa património nacional acaba de ser concretizado com a publicação em Diário da República. O problema é que é como cada vez que uma festa acaba, outra começa e agora começa o processo para essa classificação em termos mundiais. Antes de terminar, eu gostava só de perceber, Marina, porque aqui o hospital também tem, também será enfeitado, ou pelo menos uma zona. São vocês ou são outro grupo? Somos nós. Peço desculpas só de cura. Ou então vou um pouquinho mais... Ficamos aqui pela rua, mas só deixar também essa nota. Então é um trabalho acrescido. Ou são coisas diferentes? São coisas... Em princípio são coisas diferentes, é o mesmo grupo, mas uma coisa em muito menor dimensão, só para dar assim um cheirinho de festa. Ok. Porque também não vamos ter tempo. Não temos assim tanto tempo para fazer tanto. Para fazer mais, não é? Sim, para fazer mais do que já vamos fazer. Só para que quem vem ao hospital perceba que é a festa de estabeleiros. Exatamente. Porque ao hospital de tomar não vêm só os tomarenses. Pois, não. Vêm de muitos lados. Vêm, vêm, vêm. Aliás, às vezes não há essa consciência, não é? Sim. Então, precisam de alguma coisa? Já percebi, decola. Decola. Entretanto vai chegar, mais nada. Não, agora para já, o papel já devemos... Mão de obra com fartura. Precisávamos de mão de obra e decola. Tudo o que precisavam tem. Portanto, mão de obra e cola. Mão de obra. Como é que as pessoas fazem, se quiserem vir ajudar? É não ter medo de vir ao hospital e procurar saber como é. Ah, as pessoas de fora... Sempre há uma melhor razão para vir ao hospital do que as questões da doença, não é? Ah, sim. As pessoas de fora, pronto. Vão ajudando alguns familiares nossos, amigos. Vão ajudando. Eu, pessoalmente, tenho pessoas a ajudar, vou levando, vou trazendo, já feito, pronto. Agora, outras pessoas da comunidade, pronto, isso é... Aceitam-se voluntários. Aceitam-se voluntários, sim, mas não... é pouco provável. Funcionários cá de dentro. Também já temos tido algumas... Algumas... Não, são todos, não é? Não. Deviam ser, deviam ser. Quantos colaboradores têm aqui, esta unidade? Ai, não sei, mas não é muito. 600, sim. 10 flores a cada um e era uma rua rapidamente enfeitada, não era? Pois, pois era, mas não. Mas isso não acontece. Os voluntários são poucos. Uns porque não sabem, outros não têm jeito, outros não querem, pronto. E outros porque não têm tempo. Também há uma grande maioria de pessoas que trabalham aqui, que também não estão muito ligadas à festa, porque nem sequer são de cá, mesmo trabalhando aqui, não são de cá, uma grande maioria. Ok, para a montagem, já têm a equipa assegurada? São os mesmos, essa parte é que... São os maridos, os irmãos e os cunhados. Onde ser, onde ser? Pois, é isso. É isso. São só 50 metros. E dependendo disso, tu temos que ir trabalhar lá mesmo. Não se esquece desse tempo, não é? Não dá para tirar festas também nos dias, nesses dias, férias, não é? Eu, pessoalmente, por acaso, vou tirar férias nessa semana, sim. Mas há quem não consiga e outros não podem mesmo. E vamos terminar por aqui, afinal, a equipa é a mesma, a equipa que está a trabalhar para engolanar a rua do Camarão de Baixo e também aqui, será a entrada, não é? É aqui para esta entrada para as visitas. Ah, sim, sim. Que vão, que vão, que vão efeitar. Uma surpresa ainda. E uma outra surpresa aqui, também nesse aspecto é... Que vamos promover a festa, acho que é importante. Eu queria também não deixar... Deixe-me só chegar aí um pouquinho mais. Os últimos recadinhos? Não, já que falaram nisso, não posso deixar de agradecer à Aura Vaz, que nos tem também apoiado aqui com o trabalho dela, pronto. E vai ser uma figura importante nessa inauguração que vamos fazer aqui, que ficam desde já convidados para o dia 28 de junho, às 10 horas. Ainda antes de tudo começar lá em baixo. Sim, vamos dar o pontapé de saída, por assim dizer. Então, 28 de junho, pelo menos ali a... a que é a entrada já... A entrada e a tal surpresa que fica reservada para esse dia, então. Mas depois a surpresa do Camarão não se desvende aí? Não, não, não. É só na semana seguinte, depois. Pronto. Não, não, não. Não, não, não. No, não. Não, não tem até caso. A CIDADE NO BRASIL